Tenho dito que o VAR Salvou lá Tenho dito que o VAR é uma farsa Certo, o goleiro salvou ali ó Defesa do goleiro Eu tenho dito que o VAR manipula resultados E é um conjunto que envolve também o narrador E o comentarista de arbitragem Que vem sempre em apoio à arbitragem Todos os comentaristas de arbitragem Eles fortalecem e dão apoio ao que aconteceu ali Independente se está certo ou está errado Eles vêm que estão... Não há comentário quanto Então você viu que houve uma falta no meio de campo no Diego Dali surgiu o gol do Inter Mas não interessa Desacreditar o sistema, né? Uma farsa, o VAR é É uma manipulação Na minha opinião Na minha tese Ligada aos jogos De azar, jogos profissionais Eles tiraram da mão dos hábitos Aquele caso do apito do... Aí eles resolveram eles manipular o resultado E aí o VAR vem com esses comentaristas de arbitragem Mas o Flamengo vai virar o jogo Forte abraço 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 Forte abraço